Eu lembro que há alguns meses atrás, seu nome equivocava muito como uma pessoa garantida no de férias com um ex. Você foi chamada? Fui. Pra qual? Pra esse agora? Pra esse agora. E por que você não foi? Eu ia entrar, só que teve uns problemas aí no contrato. Ah, eu não entrei. Você ia entrar como principal ou como ex de alguém? Como principal. Você passou uma lista de quantos ex, assim? Galera. Esse daí, da rechada, você passou também? Passei não. Não passei não, pelo amor de Deus. Lá dentro, ele quer plantar mandioca aí. Quando ele plantasse a plantação... Aí, fudeu, acabou o programa, não tinha o que fazer. Sim. É, na hora, quando ele plantasse a plantação lá, gente, da mandioca, ia ter que me botar em coma. Porque eu não ia desmaiar dessa vez, não. Eu ia entrar em coma. Mas eu mandei, acho que os... É que eu tô coçando pra lembrar. Eu usei. Quando você mandou? Acho que uns três vezes. Três? Três. E você não entrou por quê? Ah, porque deu uns problemas aí no contrato e tal. Como é que você não tava muito afim no final? Eu tava muito afim de entrar, só que, tipo, meu advogado esqueceu de ler o contrato. Aí tem umas cláusulas lá erradas e tal. Aí não deu pra eu entrar. Mas o próximo disfarce com o ex que quiser me chamar, eu vou. Você iria? Eu iria. Sério? Eu iria. Eu ia beijar todo mundo, até o câmera. Nas festas lá, eu ia sair beijando todo mundo. Se o câmera não quisesse me beijar, eu ia dar um show lá dentro. Aí ia ser. Tô entrando de fresco aí, Lucas. A pergunta é pra você agora. Assim que eu saí da fazenda, houve uma conversa pra isso. Mas, assim, eu fiquei num reality show, quantos meses eu fiquei? Dois meses e meio. E um dia na semana eu podia beber. E eu já estragava a minha vida de quem tava aqui fora em um dia. Você imagina 20 dias eu bebendo dentro de um programa. Ia ser o anticristo. É. Então, assim, eu não confio em mim. De coração. Eu sou muito, assim, eu gosto muito do que eu faço. Mas eu não confio em mim pra ir num programa desse. Eu admiro quem consegue. Eu também. Eu pago um pau pra quem consegue. Quando eu ia entrar no de fresco ex, eu já tava aqui, ó. Deus me perdoa por tudo que eu fiz. Por tudo que eu vou fazer. Não, não dá pra mim. Me perdoa por tudo, porque, tipo, primeiramente... Se eu entrar e fosse aquele... Primeiramente, já ia ter olifãs, meu, de graça. Como assim? Já ia ter, véi. Porque eu sou muito assim. Quando tem álcool na minha mente, eu viro outra pessoa. Aqui, eu tava falando aqui pro pessoal. Eu viro pra entra. Eu não sou assim, bêbada. Mirela sabe, Mirela sabe, quando eu bebo, eu sobro, eu sou paloma. Uma pessoa assim de boa, né? Que dá pra conversar. Mas quando eu bebo, eu viro pietra. É outra? É outra, porque depois do podcast, a produção aqui vai descobrir o porquê da pietra. Ou até o público vai descobrir, mesmo. Por que que é? Vamos dar um golinho, ó. Porque... Tudo bem, Lucas. Não finge que bebe, não. Vamos beber de verdade. Um. Não, um golo igual o meu, né? Eu dei três golos, véi. Não, mais um, mais um. Sem fingir. Apoio, beba você. Eu vou matar. Beba você primeiro. Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar. Não, o Brindão virou, o Brindão virou. Não. Deixa eu ver. Eu tenho uma carreira aqui fora, sabia? Ah, eu não tenho não. Eu tô aqui à toa. Vim aqui pra... Ah, eu tenho nada... Eu tenho uma carreira aqui fora. E eu? O meu produtor tá só ali rindo, porque não é ele que vai se fuder. Vai, vamos dar um golão, um golão. Cada um dá um golão. Vamos, meu amor, vai? Vamos. Abençoa, senhor, esse programa lindo e perfeito. Me lipelezou, acabou. Ô, Paloma. Isso foi uma lo... I love you. Não há outra. Não consigo te responder também agora. Ai, queria. É porque você não me ama, a verdade é essa. Por quê? Você acha isso? Por que você acha isso? Porque você... Não sei. A gente tava falando de que? Desfraje com ele, né? É. Entrou algum esse ano no programa? Entrou, né? A gente sabe que entrou. Ex, não. Peguete. Peguete. A gente sabe que... Ó, todo mundo sabe aqui que de várias coisas não precisa ser namorado pra entrar. Só beijou uma vez. Entrou. Já é isso. Entrou. Tá. E aí, ele entrou porque você entrar ou é outro rolê? Não, acho que ele entrou porque ele participou de outra temporada e ele entrou. Tá. É o Ortega ou o Naka? É o Naka, porque se fosse Ortega, não ia ser ex, ia ser atual. Eita, mas aí... Por quê? Você namoraria o Ortega? O Ortega é muito lindo. Você acha? Eu já flertei, eu já dei em cima dele no meu Instagram. E aí, teve resposta? Não, não teve porque quando ele veio pra São Paulo, tava muito ocupada. Mas ele te respondeu? Respondeu. Respondeu o quê? Eu não lembro. Então não te marcou em nada, assim? Hum? Não marcou a resposta dele? É. Não foi nada interessante, assim, tipo... Mas, então, entrou um espéguete meu. O Naka. O Naka Gima. Que, na verdade, nem é espéguete, né, gente? Eu, parecia que vocês namoravam. Vocês não namoravam? A gente não namorou, gente. Eu e o Naka Gima, a gente é amigo. O Naka Gima é um tipo de pessoa que... Ele pega todo mundo, eu também gosto de pegar todo mundo. Ele gosta de biscoito, eu também gosto de biscoito. Então, nós dois se juntou. Então, pronto. Ele é escorpião, também sou escorpiana. Então, pronto. Dois biscoiteiros da pegação. Então, pronto. Ele pega geral, também pega. Então, a gente deu match. Deu match. E aí, vocês são amigos até hoje? A gente tem amigos até hoje. Inclusive, a gente tava se falando esses dias. Faz tempo que a gente não se vê, né, Naka Gima? Faz tempo. A gente tem amigos, gente. A gente não namora, nunca namorou. E acredito eu que a gente nunca vai namorar. Né? É. É. Porque eu tô namorando com o Luca Reis. E mais três pessoas. E mais três pessoas que ainda desconheciam, que a gente não sabe. Né? É verdade. Tchau. Tchau. Obrigado.